Gente, bora lá. Gente, eu entrei aqui no catálogo do Roblox, então vamos comprar várias roupas, né, gente? Primeiro eu vou começar com o cabelo, porque eu quero um cabelo bem lindo, porque eu gosto de cabelos bem chique. Eu não quero preço grátis, eu vou deixar em 200, né, porque eu ainda não tenho tanto Robux. Eu quero um cabelinho bem bonitinho. Vamos achar, né, gente? Ai, gente, é pouco cabelo. Tá difícil de achar um Robux. Nossa, um cabelo. Ai, gente, eu vou deixar já logo no centro, porque vai aparecer mais cabelo. Ai, gente, eu sou apaixonada nesse aqui, vou comprar. Ai, gente, vai ser minha primeira compra. Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu compro? Será que eu não compro? Sim, gente, eu vou comprar. Eu comprei um cabelo, gente! Meu Deus! Meu Deus, eu tô tendo surto, gente! Eu quero uma roupa bem linda. Ai, gente, eu não tô conseguindo personalizar meu cabelo. Ah, depois a gente personaliza. Agora vamos achar uma roupa. Não, não é corpo não, gente. É a roupa. Vamos começar com... Não, camiseta não. Não, calças vai ter conjunto. Então, vamos ver. Aqui. Nossa, gente, já fiquei com pouco Robux. Olha. Nossa, gente, tá muito difícil essa. Nossa, gente, tá muito difícil de achar. Vamos pesquisar aqui. Ai, eu vou pesquisar roupas... Ai, eu vou pesquisar conjuntos. Com... Não sei se eu escrevi certo. Conjun... Nossa, gente... É... Conjuntos. Tá. Vamos ver. Que fofinho é esse! Gostei dessa meio... Não, meio... Meu Deus, gente. Tô muito boa mesmo. Tá, gente, eu achei... Eu não achei ainda um... Muito bonito, né? Porque... Porque... Meu Deus, gente... Não reparem os gritos, porque... Minha irmã... Roupas... Tá, gente... Não tô achando uma roupa bonita. Ai, gente... Eu não sei qual eu vou escolher. Ai, meu Deus, gente... O que que eu escolho? Eu tenho 85 robux, certo, né? Mas é que tem pouca coisa. Ai, fica difícil pra gente, né? Vamos escolher aqui. Eu quero roupa bem... Bem baratinha. Deixa eu ver como que é essa daqui. Vou comprar. Comprei. Gente, não ligue pro... Ai, vou comprar essa aqui também. Gostei dela. Eita, gente... O que aconteceu? Agora já tá tudo bem. Eu vou... Achar mais roupas, porque eu quero muitas roupas. Procurar blusa. Ai, tomara que você tenha blusa barata. Barata. Né, gente? Porque blusa, cara, é o que mais tem. Meu Deus, gente. Ai, gostei desse topinho aqui. Bem lindo. Bem... Vou comprar. Comprei. Gostei desse rosinha aqui. Vou comprar também. Ai, gente, amei. Muito lindo. Aqui, ó. Isso aqui que fofinho. Vou comprar. Nossa, gente. Meu subluxo vai acabar tudo. Que triste. Não queria. Olha esse amarelinho aqui que fofa. Tá, gente. Vamos montar meu look agora. Porque eu quero montar um look bem chique. Vamos escolher primeiro uma blusa. Deixa eu ver essa. Deixa eu ver essa. Deixa eu ver aqui meus... Como fala, gente? Não sei. Ai, que lindinho. Agora eu vou achar uma blusa que combina. Aqui, amei. Maravilhoso. Vamos achar um chapéu, gente? Vamos. Gente, eu quero achar um chapéu bem barato. Porque olha só meu dinheiro. Provavelmente não vai ter, não. Mas ok. Ai, que fone bonito. É, gente. Parece que não tem. Vamos continuar procurando. É, gente. Até agora não tem, né? Meu Deus, gente. Que barato foi esse? É, gente. Acho que não vai ter, não. É. Nossa, gente. Não tem. Eu acho até agora. Gente, mas tem... Nossa, tem chapéu até. Meu Deus, gente. Gente. Ai, vou alternar o preço aqui. Vou deixar pra... 200. Não tem que deixar no 100. Esse aqui é 38, mas é horrível, gente. Não gostei dele. Tá, gente. Parece que eu vou ficar sem chapéu. Mas tudo bem. Não gostei dele mesmo. Eu vou comprar esse... Eu vou pegar esse aqui que eu já tenho, né? Personalizar. Agora é um rosto, né? Que eu não tenho ainda. Eu espero que eu ache um rosto, né, gente? Ai, que lindo esse. Pronto, gente. Eu acho que minha skin tá feita. Olha esse, gente. Eu vou comprar esse aqui. Também. É, gente. Agora eu fiquei com 8 Robux, mas ok. Vamos ver aqui agora meus rostos. Vou ficar com esse ou esse, gente? Acho melhor esse. Gente, esse foi o final da minha skin. Ai, gente. Eu tô muito alta. Não gostei. Tô muito alta. Gente, é só eu que prefiro... É... Ficar pequena. Não sei, né? Gente, deve ser no outro, né? Não sei. Não sabemos. Corpo. Aqui. Vou ficar pequena, porque eu quero ficar pequena. Ai, pronto, gente. Amei. Essa é... Foi o final da minha skin, gente. Olha que linda. Amei. Terminei com 8 Robux. Então, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau. Beijinho doce. Beijo no coração. E tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.